Olha só, aqui na BR-427, onde a nossa reportagem se encontra, o flagrante da reportagem, uma cegonha, foi fazer o contorno, tentar fazer o contorno, pode mostrar aqui a imagem? E ela acabou enganchando exatamente aqui, exatamente aqui, nesse trecho da BR-427. O policiamento rodoviário estadual, ela se encontra no local, e aqui a gente fez esse flagrante da nossa reportagem. O motorista se encontra ali e não houve condições, na realidade ele, olha só, arrastou, enganchou o asfalto, o nível do asfalto e acabou, na realidade, havendo aí o travamento na BR-427, onde o motorista acabou enganchando aqui a carreta, uma cegonha, e não houve condições de ele retornar aqui, é o que a gente está verificando. O policiamento rodoviário estadual se encontra aqui no local, e vai tentar aí, apoio também a esse fato. Motorista do veículo, se encontra aqui, companheiro, foi fazer o retorno e acabou enganchando, né companheiro? É, foi fazer o retorno aí, aí o buraco estava agrando aqui, a carreta enganchou. Agora tentar resolver aqui? Tentar resolver, se Deus quiser a máquina vai vir aí para a charge. Muito bem, tá aí, olha só, motorista, muito obrigado, pode continuar o trabalho aí, muito ocupado, a gente vai tomar o tempo dele, lógico. E, olha só, o pessoal vai tentar agora colocar sepo, colocar, mostra só aqui, para que ele possa levantar de alguma forma e melhorar a saída. Vamos tentar levantar com o macaco hidráulico, com aquela parte, mostra exatamente para tentar facilitar a saída dessa carreta, exatamente, Cegonha, aqui no trecho da BR-427, que liga a cidade de Caicó, a cidade de Jardim do Ceridó. O trânsito já é um pouco complicado e, com apoio da Polícia Rodoviária Estadual aqui em Caicó, mesmo sendo um trecho da BR-427. Com a imagem, esse Jaime Dantas, repórter Cardoso Silva, nesse flagrante, nossa reportagem para o programa RN Urgente.